As pessoas poderão avançar com novas medidas de protesto. Neste ano em que celebramos os 40 anos do 25 de Abril, o pretexto para analisar uma das conquistas da Revolução, a democratização do ensino. O tema está em debate amanhã no ISCTE, em Lisboa, no que é também uma organização do Conselho Nacional de Educação e da Fundação Gulbenkian. O caminho feito nestas quatro décadas, o caminho a fazer no futuro, é o mote para a conversa com dois ex-ministros da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, coordenadora deste estudo, e também David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação. Boa noite a ambos, bem-vindos. Sr. Professor, a história destes 40 anos de políticas de educação em Portugal, a história do ensino público em Portugal, nos últimos 40 anos, é uma história de sucesso? Eu diria que globalmente é uma história de sucesso. que nos podemos orgulhar do sistema de ensino que construímos, apesar de podermos identificar alguns problemas e de termos ainda um longo caminho a percorrer. E eu faço esta observação baseada num facto, que é um facto que todos os portugueses deviam conhecer e por ele sentir orgulho do sistema educativo público que construímos, que é o facto de termos hoje milhares de jovens que saíram do sistema de ensino e que estão nas melhores universidades em todo o mundo, que fazem carreiras de investigação, que eu posso dizer é que nunca em Portugal tivemos tantos excelentes alunos em termos relativos e em termos absolutos, nem tantos excelentes alunos a seguir carreiras muito exigentes nas melhores universidades do mundo, nas melhores organizações do mundo, organizações internacionais, instituições financeiras, empresas, e isso deve de facto orgulhar-nos e devemos ser capazes de reconhecer que o sistema de ensino que construímos deu um contributo para que isso pudesse acontecer. Não é apenas resultado do mérito individual de cada um destes jovens. Aliás, a investigadora Maria Mota, no seu discurso, quando recebeu o prémio que lhe foi recentemente atribuído, começava justamente, ou terminava, já não me recorto, por agradecer ao país o facto de lhe ter permitido condições de progressão escolar, de progressão na carreira, e também condições para se dedicar àquilo que ela considera ser a sua vocação profissional, que é o trabalho de investigação. E isto é resultado de muitos fatores, um deles muito importante é o sistema de ensino que construímos. Professor David, o destino, boa noite também. Os pilares fundamentais para esta evolução, presumo que concordo com a professora Maria de Luz Rodrigues, nesta história do sucesso do ensino público português, os principais pilares para este sucesso são o quê? Foi o papel dos ministros da Educação como o próprio? É muito difícil, fazer 40 anos de história não se pode singir a uma reta de reação que a gente consiga. Foi uma revolução contínua que se foi fazer? Foi, foram alterações contínuas. O ponto de partida é um ponto de muito atraso. Ou seja, nós conseguimos, nós chegámos a finais da década de 70, com uma taxa de escolarização do primeiro ciclo, já razoável, mas em muito atraso, relativamente àquilo que se passava um bocado por toda a Europa. Mas depois tínhamos tudo o que é, a partir do segundo, terceiro ciclo e secundário, taxas baixíssimas. Ou seja, nós tínhamos uma espécie de um cogumelo invertido, uma grande base, e depois estreitava. O que é que isto denunciava? Que havia uma seletividade muito grande. Ou seja, as expectativas de escolarização não iam além de 4 anos. E quando nós chegamos em 1991, portanto já estamos aqui a falar, praticamente 16 anos depois de 25 de Abril, a escolarização média da população portuguesa era de 4 anos e meio. 4 anos e meio. Isto não há. Ora bem, hoje, neste momento, estamos a caminho dos 9, 8 e 9, não é? Mas há uma coisa que é importante. Por exemplo, os pais das crianças que estão neste momento no sistema educativo já têm uma média de escolarização de 10 anos. Portanto, há aqui uma evolução que é feita com base nas políticas, mas é feita com base na própria evolução da sociedade. E, portanto, há aspirações que vão sendo concretizadas. As pessoas já não se contentam só com a carta de classe ou com o perversivo preparatório, querem mais. E a própria sociedade também impõe, digamos, expectativas e impõe, digamos, referências, pontos de referência, cada vez mais avançados. E devemos chegar à altura, com certeza, que agora estamos a batalhar pelos 12 anos de escolaridade. e eu tenho esperança que nós, a médio e longo prazo, possamos ter uma participação no ensino superior, digamos, também mais substantiva do que aquela que existe agora. Este percurso está, de alguma forma, ameaçado pelos últimos 3 anos de austeridade que afetou também. Não, mas lá vem uma coisa. ao longo destes 40 anos, a progressão não é contínua, há quebras. E, nomeadamente, se nós fizermos a análise do financiamento, há sempre uma tendência, mas há quebras, há estabilizações, há processos em que a própria despesa pública corre mais depressa do que aquilo que seria expectável, por exemplo. Portanto, o problema não está, é não confundir situações conjunturais com situações estruturais. Estruturalmente, em termos de tendência, a tendência é extremamente positiva. Da mesma forma que no meio do tumulto que nós temos em torno da educação, é um tumulto diário, digamos assim, há sempre notícias, há sempre alguma coisa que corre mal, não obstante isso, em 40 anos, nós fizemos uma progressão excepcional. Estou me lembrado. Você estava a falar dos últimos 3 anos. Não, nos últimos 3 anos, mesmo nos últimos 3 anos, não obstante as dificuldades financeiras, as dificuldades de financiamento, a redução que tem existido, quer dizer, há progressão, a tendência que se tem por trás, porque muitas vezes essa tendência escapa às próprias políticas. Portanto, e há situações em que quer queiremos, quer não, com mais dinheiro, ao menos dinheiro, as coisas mudam. O professor Dito, por esta observação, vamos lá ver, o livro que trata é da história das políticas públicas, não é a história da construção do sistema de ensino, é a componente apenas relativa às políticas públicas. O que é que, com a intervenção, com os atos decisórios dos diferentes governos, o que é que resultou em termos... Agora, o sistema de ensino é tributário da intervenção de outros atores e de muitos outros fatores. professores, sindicatos, pais, autarquias, há uma infinidade de atores que contribuem para a construção e aí o fator de desenvolvimento económico do país é de facto muito importante. Agora, em relação à questão precisa que me colocou de... De haver tantas prioridades que não serve para a grande coisa? Isso é uma daquelas... Há muitos jovens licenciados no desemprego. Há alguns jovens licenciados no desemprego. A questão tem que ser colocada noutros termos, que é a seguinte. Quais são as melhores probabilidades de ter um percurso profissional mais protegido do desemprego e mais protegido da desqualificação é com ou sem qualificações. E entre dois jovens, um que tenha qualificações, independentemente da situação conjuntural em que se encontram, um jovem com qualificações, tem muito mais probabilidades de ter um destino profissional qualificado, de estar protegido no desemprego e de estar protegido de mais condições de trabalho. Enquanto que um jovem sem qualificações, mesmo que num primeiro momento de entrada no mercado de trabalho possa ter algum dinheiro de bolso porque entra numa empresa que lhe permite essas condições, o seu destino é um destino pouco protegido das situações de desemprego e das situações de trabalho desqualificado. E depois há uma outra questão, o próprio país, a nossa economia, para enfrentar eventuais oportunidades e até desafios de mudança tecnológica, da alteração no funcionamento dos sistemas económicos, necessita de ter a população e os jovens todos qualificados, porque é essa qualificação que permite apanhar os comboios do desenvolvimento. sem os jovens qualificados nós não teremos os recursos para enfrentar esses desafios que a própria economia coloca ao país. E portanto, eu diria que estar a fazer uma avaliação ou estar a fazer o discurso para os jovens sobre a importância do conhecimento baseada em situações, factos que ocorrem com certeza às jovens licenciados no desemprego. O que lhe posso dizer é que a probabilidade de um jovem licenciado no desemprego no futuro encontrar um emprego e ter, apesar de tudo, uma carreira profissional satisfatória é muito maior do que a do mesmo ou um jovem ao lado sem essa licenciatura e sem essas qualificações. Mas o professor acha que não há? Diga. Aliás, os dados disponíveis que existem sobre o desemprego de jovens revelam que a esmagadora maioria são jovens que não têm menos do 12º ano. Ou seja, são aqueles que abandonaram a escola precocemente ou aqueles que não completaram os 12 anos mesmo para além da escolheridade obrigatória são esses os mais afetados pelo desemprego. É claro que houve um aumento de desemprego entre os mais qualificados mas esse aumento não é superior aos outros. É preciso ver isso. Ou seja, o aumento de pessoas não qualificadas ou de qualificações médias o desemprego cresceu à mesma taxa dos restantes. O mesmo se diz por exemplo da imigração. Fala-se muito em problema da imigração dos jovens qualificados. A geração mais qualificada que existe está a emigrar. Está. Só que a esmagadora maioria dos que emigram têm baixas qualificações. Isto é que é necessário dizer. isso, digamos as estatísticas são limpinhas como diz o Jesus. Portanto é limpinho e limpinho. Quer dizer, nós sabemos é óbvio que para um país que há 5, 6, 7 anos atrás tinha uma taxa de desemprego entre os mais qualificados muito baixa o facto de ela ter aumentado impressiona mais. É perturbador. E perturba mais. Nomeadamente também é perturbador o facto do país ter feito um investimento muito grande na formação desses jovens e entretanto estar a desperdiçá-los. Agora, o que é certo é que a esmagadora maioria quer dos que estão no desemprego quer dos que emigram não têm qualificações elevadas quem tem qualificações baixas ou médias. O que se vê e era estávamos a falar de notícias de hoje o meu ponto é não quero que digam aquilo que o que eu estou a perguntar é se apesar destas notícias que vimos de mais de 3.500 pessoas que são embora do desinvestimento do encerramento de escolas para ser mais politicamente correto se isto não são sinais preocupantes para esta construção do sistema democrático de ensino que é o subtítulo do seu livro. conjunturalmente pode afetar o funcionamento do sistema mas a questão mais importante é a da tendência as forças de tendência são mais importantes na minha opinião a questão crítica é se a conjuntura de crise e as dificuldades económicas obrigam à diminuição do serviço público de educação isso a mim preocupa e não é isso que estas notícias dão conta? não pela saída do número de professores ou pelo ferramentas escolas estes dois exemplos que aqui traz hoje não são críticos desse ponto de vista mais críticos são outras medidas de política como a não existência de alternativas de formação para os adultos ou a diminuição do tempo de permanência das crianças na escola isso penso que para estas crianças em concreto que são afetadas por essa redução digamos assim do tempo de permanência de contacto com os professores isso pode ser pode ser crítico mas tivemos como disse o professor David Justino ao longo dos últimos 40 anos algumas as relações embora a tendência seja de crescimento e há apesar de tudo a força da trajetória no funcionamento dos próprios sistemas da trajetória das políticas que apesar de tudo oferece alguma resistência a essas mudanças tão repentinas é importante que se diga que o problema digamos que neste caso da rescisão amigável de contratos nem todos os lugares que são digamos que libertos vão ser reocupados ou seja há uma taxa de substituição que é inferior a 100% ou seja por cada 100% eventualmente há uma parte vão ter que ser abertos concursos para novos professores e nesse sentido julgo que é positivo que se possa dar em relação aos milhares de professores neste momento que estão no desemprego acho que é uma situação perfeitamente indigna não é o facto de estarem no desemprego é a situação de precariedade e alguns deles estarem há muitos anos numa situação precária isto não é um problema só de agora é um problema que se arrasta já há muitos anos e portanto essa situação é mais uma oportunidade agora eu sei que por cada 100% que saem eu não posso não posso contratar mais 100% porque não há condições para o fazer se calhar nem se justifica mas há uma taxa de substituição são novas oportunidades estes pessoas que saem com decisões de contratos podem ser substituídos achei que não porque no fundo as aulas têm que ser dadas os horários têm que ser preenchidos portanto há uma parte que vai ter que ser substituído por novas contratações quer dizer não tenho grandes dúvidas sobre isso além do facto progressivamente o ministério vai ter que abrir o gasto de quadro quer dizer não tenho também e já o fez agora relativamente a um curso sucessivo vai ter que o fazer regularmente e há uma outra parte que nós temos de estar preparados é que se nós olharmos para a pirâmide etária dos professores há um segmento muito numeroso de professores que estão entre os 55 60 a 65 anos que se vão reformar nos próximos 10 a 15 anos e portanto isso constituirá necessariamente uma oportunidade para que haja um rejuvenescimento do próprio corpo do centro e é isso que era importante que nesse processo de rejuvenescimento haja algum cuidado na forma como são recrutados ou seja ou seja eu entendo que nomeadamente a própria escola pública deve ter o direito e a obrigação de escolher os melhores Um dos motos estava a pensar na exigência do Ministro Crato sendo que é a palavra de ordem do Ministro Crato mais exigência o encerramento das escolas de que falámos começou se nós também a recolher a professora de resto com a polémica que deu Ela ficou com a fama foi ótima Não, dê então diga Não, vamos lá ver O encerramento das escolas por este governo de outra vez Sim, o encerramento das escolas com menos de 10 alunos foi uma determinação salvo o erro do final dos anos 80 88 88 É um diploma de 88 Eu recordo-me que o atual Presidente da República quando era Primeiro-Ministro em 91 abriu o ano letivo anunciando nesse ano o encerramento de mil destas escolas microescolas isoladas escolas do insucesso como eu costumava chamar e foi um esforço que o país fez de ir fechando as escolas e teve muita dificuldade porque em muitos casos havia a resistência das juntas de freguesia ou dos presidentes de câmara teve muitas dificuldades quando o ministro David Justino foi quando o professor David Justino foi ministro da educação deu um primeiro impulso recorde-me bem deu um primeiro impulso e na altura fecharam-se que é menos de 400 escolas talvez não me recorde bem foram mais foram militar e depois esse esforço tem continuado por todos esses governos do ponto de vista pedagógico do ponto de vista organizacional do ponto de vista da socialização das crianças de todos os pontos de vista não é aconselhável não é aceitável manter no sistema microescolas porque todos os estudos mostram que nessas escolas o insucesso é maior e é mais grave porque se associa a outros fatores de exclusão social e portanto nós devemos ser totalmente intolerantes com essa situação as escolas isoladas de má qualidade em que as crianças não têm sequer a possibilidade de ter outras crianças com quem brincar nós devemos fazer o esforço de as substituir e de enquadrar essas crianças e esses professores em escolas com maior dimensão com melhor qualidade mais modernas e portanto eu acho que esse esforço tem que continuar penso que agora os critérios que foram alargados já não estamos a falar de escolas com 10 alunos com menos de 10 alunos escolas com menos de 20 alunos imagino que há sempre problemas na concretização desta determinação mas é um projeto que devia envolver os próprios presidentes da Junta de Freguesia os próprios presidentes de Câmara para cuidar de dar as melhores condições de educação e de ensino deixe-me só fazer comentar porque eu acho que é importante porque uma das críticas já já se fazem ao governo não é só a esta é só a todos é a persistência do número considerável de chamadas turmas mistas ou seja são turmas que têm no seu seio alunos de vários anos primeiro, segundo, terceiro, quarto ou seja é juntar como são muito poucos junta-se tudo na mesma sala de aula tem-se um professor bom isso é pedagogicamente isto é um atentado ou seja porque é uma coisa tradicional que se tem vindo a arrastar ainda existem algumas mas tem vindo a diminuir progressivamente e depois critica-se muitas vezes o próprio ministro seja ele quem for mas mais recente houve essa crítica por se fecharem escolas destas portanto, quer dizer não se pode ter se eu quero ter qualidade pedagógica se eu quero ter potencial de socialização se eu quero ter que fizeram uma oposição cerrada enfim ao fecho das escolas e depois mais tarde vieram a reconhecer que foi um contributo positivo porque os miúdos ganham outra vida ganham outro mundo é preciso fazer essa demonstração ou seja agora quem está bem cala-se só fala e só protesta quem está mal não é? o pertencimento está mal agora o problema aqui como a professora Maria Lourdes disse e com muita razão às vezes não são só os presidentes de câmara são os presidentes juntas-se de freguesia e às vezes não são só os pais são os avós por exemplo porque têm uma ligação muito estreita muitas vezes são os pais que vão trabalhar para o local onde está a tal escola centralizada mas digamos que esta proteção digamos da vida dos avós sobre os miúdos etc é uma realidade que nas aldeias é muito forte foram muito há várias coisas já foram muitos anos a política de Estado Novo foi levar a escola às populações mesmo quando se alargou a escolaridade para os seis anos no tempo do Ministro Galvão Teles a solução encontrada na ausência de escolas e professores foi levar a telescola a cada aldeia para garantir que sobretudo as meninas não saiam das aldeias mesmo tendo que fazer o sexto ano de escolaridade portanto foram muitos anos dessa política em que a escola era uma escola de proximidade ao virar da esquina de cada casa mas isso não é não é compatível com as exigências da educação de hoje temos que e podemos oferecer mais às nossas crianças e devemos fazê-lo sendo que algumas destas escolas muitas vezes atribui-se a este processo a responsabilidade pela desertificação não é verdade porque em muitos casos a escola nunca saiu do sítio onde estava e todavia ela não foi suficientemente atrativa para fixar as populações e ela não foi atrativa porque justamente não era uma escola de qualidade e portanto é necessário um trabalho que envolva muito os presidentes de Câmara e os presidentes de Junta de Freguesia num mandato entre 2005 e 2009 nós encerramos eu acho que mais 2.500 escolas não houve praticamente contestação de presidentes de Câmara houve alguma contestação de presidentes de Junta de Freguesia mas aí havia a novidade dos centros escolares portanto os presidentes de Câmara tinham uma contrapartida que era a construção ou foi feito nos fundos comunitários um programa específico para as autarquias renovarem os centros escolares e portanto aí houve uma troca houve uma negociação que permitiu melhores condições para este encerramento mas isto é um processo é evidente que pode sempre haver problemas num caso ou noutro e quando há problemas eles têm que ser resolvidos localmente cada caso tem que ser resolvido individualmente mas como política global nós não podemos recuar nesse processo de oferecer às nossas crianças melhores condições de ensino um dos motos desta obra é aprender com o passado para construir o futuro que grandes ameaças é que existem à continuação desta evolução positiva de Portugal portuguesa em termos de educação na minha opinião a principal ameaça vem da recusa de reconhecer que é necessário debater e que é necessário conhecer para fazer melhor na minha opinião é essa nós temos tivemos uma lei de bases já lhe vou explicar desde 86 que tivemos a lei de bases que foi um processo muito demorado levou entre 80 em 1980 há um ministro que tenta levar três propostas de lei de bases à Assembleia Vítor Crespo e não consegue entre 80 e 86 é o período de tempo que leva a consensualizar uma lei de bases que depois tem uma duração de mais de 20 anos e que de certa maneira organizou a intervenção pública na área da educação todos os ministros a seguir ao engenheiro Roberto Carneiro e amanhã prestar-lhe-mos uma homenagem justamente porque ele foi o primeiro ministro a seguir à reforma a seguir a 86 teve essa oportunidade teve esse mérito mas também essa oportunidade de ser esse ministro e de 86 para cá todos os ministros que seguiram procuraram dar um contributo para a concretização da lei de bases mas desde eu na minha opinião desde o final dos anos 90 que temos sinais de que a lei de bases não responde às expectativas de diferentes forças políticas e sociais no país o primeiro sinal eu acho que é dado pelo professor Marçal Grilo quando leva à Assembleia o pacto educativo uma proposta de novo pacto para a educação percebendo que a lei de bases talvez já não responda a algumas das exigências depois a seguir o ministro David Justino fez mesmo uma reforma da lei de bases depois a seguir o ministro Júlio Pedrosa como presidente do Conselho Nacional de Educação promoveu um grande debate sobre a lei de bases mas o que eu acho é que foram tempos em que estivemos surtos para esses debates não soubemos aproveitar essas oportunidades soubemos não podemos enfim não quero fazer aqui nenhuma crítica mas não foram tempos para uma apropriação dos resultados desses debates para construir um novo consenso e na minha opinião isto são sinais sérios de que a lei de bases o consenso construído em torno da lei de bases está em ruptura e na minha opinião o que há a fazer é enfrentar esses sinais e tirar partido dessa circunstância e construir um novo consenso um consenso que permita continuar o desenvolvimento do sistema educativo continuar com políticas públicas em que a alternância política não signifique uma mudança não signifique rupturas essa crítica esse alerta é recorrente cada vez que muda um governo diz-se que os alunos são cobalhas não é verdade sabe que as forças de continuidade são muito mais fortes do que as forças de ruptura já ouvi já sim e até consigo compreender porquê aliás é uma das razões que apontam precisamente para os problemas educativos é a alteração constante das políticas e o grande problema é que as pessoas só olham para aquelas que mudam não olham para aquelas que se prolongam porque as que se mantêm ninguém olha para elas digamos que são quase subterrâneas os cidadãos têm uma percepção errada do que de facto se passa não mas lá vem uma coisa porque também a própria comunicação social e digamos os atores que estão envolvidos neste palco dão muito mais importância àquilo que muda do que àquilo que se mantém quer dizer é uma ilusão que foi criada quer dizer há políticas como seja política de investimento por exemplo na formação de segunda oportunidade o problema do reordenamento das escolas o problema da reforma do ensino secundário o problema do pré-escolar há um conjunto de domínios dentro da instituição que teve continuidade sem que as pessoas ou seja não houve retura não houve retura mas eu posso lhe dar um exemplo em que é que se baseia essa perceção com base em que situações é que ela é construída porque nós não podemos dizer que ela é errada ela tem uma base que justifica o estatuto do aluno existe um estatuto do aluno desde eu acho que anos 40 48 ou por aí e é com o Marcelo Grilo que se faz uma primeira atualização modernização do estatuto do aluno e daí para cá todos os ministros reviram o estatuto do aluno o Marcelo Grilo a própria todos os ministros têm uma pressão enorme para rever o estatuto do aluno muda alguma coisa de substancial? não muda nada mas às vezes mudam pequenas coisas que perturbam totalmente a vida das escolas parecem grandes mudanças por exemplo se a penalização num estatuto feito por um ministro era de 8 dias e num ministro a seguir passa a ser um mês isso altera a rotina das escolas porque as escolas têm que organizar o seu trabalho em função desses normativos e de repente a final já não são 8 dias é um mês e isso cria a perceção cria a sensação de que mudou alguma coisa profundamente e na realidade o que estão a mudar o que está a acontecer são pequenos ajustamentos que os diferentes ministros por pressão às vezes até das escolas e por pressão exterior da opinião pública vão lá rever o estatuto do aluno e depois aquilo tudo espremido causa perturbação nas escolas é verdade são detalhes porque do ponto de vista da filosofia da organização dos princípios digamos assim instituídos no estatuto do aluno não há mudanças significativas sempre que surge um episódio de indisciplina ou seja o telemóvel ou seja seja o que for ou o bullying há um conjunto de fenómenos que são âncoras não é? que a partir da altura em que se lança a âncora aquilo abre desde logo digamos o processo em que o próprio ministro ou o próprio político está à frente quer o secretário de Estado ou mesmo na Assembleia da República há a necessidade de encontrar uma resposta para responder ou seja no fundo para quer dizer o político não pode ficar quieto não é? se acontecer alguma coisa tem que haver uma medida e a medida mais fácil é retocar qualquer coisa agora a estrutura em si aquilo que é digamos a dimensão normativa e estruturante digamos do funcionamento das instituições está lá na mesma quer dizer eu lembro perfeitamente que eu tive que fazer uma alteração que se dirigiu fundamentalmente em que? em reduzir os prazos relativamente aos chamados inquéritos e a eliminar uma parte digamos das participações de situações de indisciplina não precisa de inquérito tem aplicação imediata isso foi feito e as pessoas ficaram descansadas ou seja a partir dali deixou-se falar mais ou menos porque a seguir veio outro ministro e depois a seguir vem outro claro e isto acontece também ao nível dos programas e do currículo uma certa não diria instabilidade mas ajustamentos eu acho que é uma eu estava mais a pensar até nos programas e no currículo há essas alterações que muitas vezes elas são são bottom up digamos assim são as escolas que solicitam que fazem pressão as associações de professores etc para uma certa revisão e reajustamento e isso que organiza o cotidiano das escolas é que é muito perturbador essas mudanças que de facto ocorrem mais mas que não são estruturais acabam por ser mais perturbadoras do cotidiano das escolas e alimenta nos pais sobretudo as questões programáticas e curriculares a ideia de que está sempre tudo a mudar mas na realidade no secundário não mudam as coisas esmagadora a maioria dos programas que estão em vigor no sistema de ensino com pequenas modificações são os mesmos de há 15 20 anos atrás há bocado falávamos dos cortes de cerca de 180 milhões no ministério da educação no orçamento de estado para 2014 continuando a pensar no futuro o senhor professor não teme que estes cortes afetem que a escola pública esteja ameaçada a curto prazo não eu primeiro temo porque há sempre esse risco muitas vezes vai-se diretamente ao músculo e portanto não são gorduras não é? e portanto o problema é que nunca se sabe objetivamente onde é que acaba a gordura e começa ao músculo não é? eu aquilo que julgo é que há uma coisa que são que nós às vezes ficamos um pouco iludidos uma parte da redução da despesa do ministério da educação resulta precisamente da diminuição dos rendimentos dos funcionários neste caso os professores e outros funcionários das escolas e portanto há uma componente de redução que resulta daquilo que são medidas gerais da função pública e que afetam diretamente o ministério da educação e porquê? porque o ministério da educação tem um número volumoso digamos assim de funcionários o segundo aspecto há ganhos de eficiência ou seja agora também entendo por exemplo houve uma redução significativamente da oferta de por exemplo cursos noturnos que são cursos extremamente caros e que tinham uma rentabilidade ou seja o aproveitamento que se detinha precisamente desse investimento era reduzido e isso obviamente se é ganho de eficiência agora o problema está sempre em saber onde é que acaba a gordura e onde é que começa o músculo e aí é mais e aí não sei se todos sabem tem medo de temores parecidos tenho receio tenho receio que referi há pouco que é quando essa necessidade de corte da despesa afeta o serviço público de educação preocupa-me a questão do inglês das crianças primeiro ciclo preocupa-me a questão de algumas áreas curriculares disciplinares curriculares não disciplinares que foram suspensas preocupa-me o tempo global de permanência dos alunos nas escolas em contato com os seus professores isso eu penso que é crítico para o éxito e para o sucesso escolar e portanto todas as outras medidas digamos assim podem ser ultrapassadas a prazo podemos viver uma situação difícil e esperar ultrapassar a prazo aquilo que afeta as condições de aprendizagem e de ensino no contacto dos professores com os seus alunos isso eu penso que pode ser crítico é aí que coloco a linha vermelha como agora se costuma dizer mais uma linha vermelha agradeço a nós terem aceitado o nosso convite 40 anos de políticas de educação em Portugal uma iniciativa da Fundação Gulbenkian do Conselho Nacional de Educação e também do Centro de Investigação de Estudos em Sociologia o debate é amanhã no ISCTE ficou aqui lançado com a participação destes dois ex-ministros a quem agradeço uma vez mais política mesmo fica por aqui voltamos amanhã boa noite até amanhã até amanhã